Música Politizando Salve salve nação brasileira Bom amigos, eu esperei a primeira baixar o sensacionalismo da mídia cessar um pouco pra poder comentar sobre este fato se não fosse trágico, seria como? Santa Maria a tragédia no sul todos os anos acontecem as mesmas tragédias só mudam de endereço é desbancamento no Rio de Janeiro é enchentes por todo o país são aviões que se chocam à toa no ar e ninguém consegue explicar são aviões que nos aeroportos se deslizam e matam centenas de pessoas as tragédias todos os anos acontecem só mudam de endereço e a forma como ela acontece os mortos são enterrados e o absurdo disso tudo cai no esquecimento daqueles que são alertados e dizem vamos resolver vamos solucionar em Santa Maria não vai ser diferente em menos de um ano todos esqueceram o trágico acontecimento e infelizmente as boates continuarão operando irregularmente por todo o país boates essas que em muitos lugares mais parecem umas ratueiras que não servem para abrigar jovens jovens que vão nessas boates simplesmente para se divertir e que chegam ali encontram encontram uma insegurança ínfima que não segue as legislações vigentes e que não existe enfim uma legislação dura e coerente para que essas boates não venham assim como aconteceu em Santa Maria matar centenas de jovens os erros são de muitos isso mesmo dos políticos que estão mais preocupados em saber quantas cuecas vão usar para desviar os dinheiros públicos dos órgãos competentes que não fiscalizam de forma vermente e dura as boates são dos donos que com jeitinho brasileiro ou até mesmo com jeitinho brasileiro utilizam de forma errada o entretenimento para os nossos jogos no Brasil até porque no nosso país esse jeitinho brasileiro de esperar tudo para amanhã e só fechar as portas depois que o bandido adentrar e assaltar infelizmente vai continuar acontecendo até porque o jeitinho brasileiro é culpado de muitas tragédias que acontecem no nosso país infelizmente os jovens morreram e o Brasil está perplexo diante desta tragédia mas infelizmente nada vai ser feito e vai continuar da mesma forma até porque só se debate alguma coisa no nosso país quando acontece alguma tragédia e tem tantos outros problemas que precisam ser debatidos mas só serão debatidos quando acontecer algo trágico como aconteceu em Santa Maria diante desse assunto a única coisa que posso falar é meus pés e minhas famílias em lutarem neste momento e pedir a Deus que é sincero e verdadeiro que conforte o coração de cada uma dessas famílias